O mês de março, a gente veio de um bom fevereiro, o mês de março foi um pouco mais desafiador. E a questão que realmente foi desafiadora no mês foi o Brasil, a continuidade da crise econômica, financeira e fiscal brasileira, que afetou duas contas, a conta de juros, onde a gente se lembra do mês passado, a gente estava aplicado mais ou menos ali no vértice 23, e a conta de ações long short Brasil também sofreu um pouco nesse mês. A gente teve alguns ganhos internacionais, mas eles não foram suficientes para fazer a reversão do que ocorreu no Brasil. Nos 12 meses, logicamente, a gente está gradualmente deixando março do ano passado para trás, a partir desse mês agora, a parte de 12 meses deve ficar bastante atraente, e a gente já está ficando bastante atraente, uma vez que o mês de março foi bem ruim para a gente. No ano anterior, começa a sair dos números acumulados de um ano. O mês passado, no mês de março, não foi, não diria que foi um mês de risk off, foi um mês de alguma volatilidade maior nos mercados, principalmente em função da conta de juros, tanto nos Estados Unidos, subida das taxas de juros nos Estados Unidos e também no Brasil. Se vocês olharem no canto superior à direita, vocês vão ver o Brasil, na verdade, foi uma das geografias onde tem maior elevação de juros global, a gente vai discutir isso. Os commodities passaram por um período de, vamos dizer, acomodação, as commodities performaram muito bem em janeiro e fevereiro, acomodaram um pouco no mês de março, nada fora de tendência, simplesmente depois de uma forte performance, eles passaram, principalmente o petróleo, passou por um período de acomodação. Bolsas tiveram, na maioria dos casos, uma performance positiva, a Ásia foi a exceção, a Ásia teve uma performance difícil no mês, você vê Hong Kong aí na China, Austrália, Tóquio, com uma performance ruim no mês, novamente você passou por um período de consolidação na Ásia, depois de uma boa performance, principalmente no começo do ano. Emerging Markets também foi um caso desse tipo, a gente teve uma boa performance de Emerging Markets, que é muito Ásia, na verdade, a gente pensa que Emerging Markets é México, é Brasil, mas 70% de Emerging Markets é Ásia, e também passou por um período de acomodação. E nas moedas, o dólar continuou performando bem, uma coisa até contraintuitiva para essa fase do ciclo, a gente está no processo de racecom global, que já dura um período de quase 12 meses, o dólar mais recentemente tem estado forte, muito provavelmente em função da abertura de juros nos Estados Unidos, a gente questiona muito se esse movimento continua ou não, não temos posição contra o dólar no momento, mas é um questionamento interessante, se o dólar vai continuar com essa tendência ou não. Vamos falar dos temas do fundo, tá? A gente tem esses três temas que continuam intactos, tá? Vamos lembrar do tema 1, esses três temas juntos representam mais ou menos 80% do risco do fundo. O tema 1, aceleração cíclica global. A gente tem esse tema desde a de maio do ano passado, que é basicamente a economia global normalizar. Esse tema tem migrado, tá? A gente começou, na verdade, com a recuperação inicial da economia global. Depois, mais tarde, lá para novembro, com a aceleração da reabertura. E hoje a gente já está mudando para um mindset de escassez, tá? Tem muita área do mercado que vai começar a faltar produto. Comodities, algumas delas já começam a faltar no mercado. Semicondutores já começam a faltar. Então, a gente está indo para a terceira fase dessa aceleração, né? Onde pode haver, realmente, escassez de alguns produtos. Linhas de produção globais muito apertadas, tá? Portos congestionados na pós-oeste dos Estados Unidos. Mas continua esse tema. A economia global vai se normalizar, tá? Segundo tema, que é correlato com o primeiro, é se a economia global vai se normalizar, as taxas de juros têm que se normalizar junto com essa economia. Então, a gente considera que a taxa de 10 anos deve chegar aí perto de 2% em algum momento, né? Ultrapassar esse nível. E a taxa curta, né? Essa taxa de 2022, 2023, deve continuar subindo também, né? A gente acha que o FED vai começar a subir as taxas de juros nos Estados Unidos antes do prometido de 2024. O terceiro ponto é o fiscal Brasil. Aí, nesse fiscal Brasil, a gente continua com o mesmo mindset. Quando você pensa no trio Bolsonaro, Lira e Pacheco, eles têm uma eleição em 2022, tá? Eles têm que ganhar essa eleição, eles querem ganhar essa eleição. E para ganhar essa eleição, eles precisam manter o Brasil dentro do arcabouço fiscal que está presente no momento. Tirar o Brasil do arcabouço fiscal significaria perder a eleição. E a gente considera que, mesmo com reformas desidratadas, mesmo com a dificuldade política que temos no momento, o Brasil ficará dentro desse teto de gastos. E o que a gente teria? São dois preços que parecem bem deslocados para a gente. Primeiro é cifrar de juros na data da eleição, tá? A gente já considera que os juros na data da eleição, o que está precificado no mercado hoje, hoje é uma coisa quase perto de 9%. A gente acha não realista, porque significaria perder a eleição se os juros tivessem que chegar nesse ponto, perto da eleição de outubro de 2022. Então, a gente acha que o preço de juros de curto prazo está mal precificado no Brasil. E a segunda coisa que está mal precificada, mas com uma volatilidade muito alta, é a moeda em relação aos termos de troca, em relação ao fato que o Brasil deve ficar dentro do arcabouço fiscal. Quando você coloca essas duas condições, a moeda e os juros, nos parecem deslocados. A nossa posição principal é nos juros, onde a gente vê um Sharpe Ratio melhor. A moeda, devido à volatilidade da moeda, a gente quer construir uma posição maior, mas temos construído isso de maneira devagar, de maneira ponderada. As posições do fundo, só para relembrar, os três temas são 80% do risco, um, dois e três. Tema um, a gente continua comprado na aceleração cíclica global, em um mix de ações cíclicas e de commodities, tanto no Brasil quanto no exterior, ações de tecnologia lá fora, e commodities como petróleo, como cobre, como platina, um grupo de grãos, um grupo de commodities que a gente comprava. E a gente é vendido em ações sensíveis à subida da taxa de juros, principalmente ações de setores mais defensivos, como consumo não discrecionário, como utility, e também estamos vendidos nas pequenas empresas dos Estados Unidos. Performaram muito bem até o momento, mas devem sofrer bastante com o aumento do imposto nos Estados Unidos, com o aumento da regulação nos Estados Unidos, após esse impulso do estímulo fiscal. Tema dois, elevação das taxas de juros nos Estados Unidos, conforme comentamos, estamos tanto na parte curta da curva, que é essa parte de 2022, 2023, no euro dólar, e na parte longa da curva, que é estar aplicado nos juros de 10 anos. Brasil, a gente tem essas duas posições principais, a gente está um pouquinho comprado na moeda, a gente é aplicado nos juros, e os juros a gente é aplicado mais ou menos no vértice 23, e a gente também tem inclinação entre 2023 e 2025. E a gente tem essa dupla de ser comprado no cupom cambial também, que é um hedge, de algum modo, para a posição aplicada em juros. Se, na verdade, a gente tiver errado e o Brasil sair do arcabouço fiscal, duas coisas ajudam a gente na nossa posição atual. O cupom cambial, que em posições de estresse tende a subir, você viu o que aconteceu com o cupom no governo Dilma, por volta de 2016. Se o Brasil realmente for estressar e sair do arcabouço fiscal, a gente acha que o cupom tem bastante espaço para abrir. E a segunda coisa é essa inclinação ali entre 2023 e 2025, onde a gente acha que tem pouca inclinação por cenário desse tipo. Então, a gente também trabalha com isso como um hedge natural à nossa posição aplicada em juros. Outras posições que a gente tem no fundo, são posições que representam um risco menor no total do fundo, mas são os pares de ações não direcionais, mais ou menos 50 pares de ações que a gente carrega na carteira. E também algumas posições tomadas em taxa fora dos Estados Unidos, no Chile, na Polônia, também na Europa, e também compradas em moedas relacionadas com o petróleo, que é a moeda norueguesa, o rubro russo e também o dólar canadense. Quais são os pontos principais que a gente gostaria de relembrar? A questão que a gente considera que o hiato de produto nos Estados Unidos e o hiato de emprego devem fechar o primeiro, que é o de produtos, mais ou menos no segundo trimestre, e o hiato de emprego deve fechar no começo de 2022. Quer dizer, a economia americana está muito perto do processo de normalização. E, logicamente, com a vacinação nos Estados Unidos, o setor de serviços começa a performar já bastante bem, as expectativas do setor de serviços começam a voltar fortemente, a gente teve um ASM de serviços essa semana completamente fora da curva. Então, a economia americana, na verdade, deve sofrer a sua maior aceleração, maior período de aceleração nos próximos dois meses. Abril e maio deve ser a maior aceleração relativa da economia americana e a gente continua a imaginar que o PIB deve ficar por volta de 7%. São os estímulos excessivos? A próxima pergunta é porque relaciona com o segundo tema, que é o tema da taxa. Provavelmente, sim, no agregado. O problema é que você tem uma disparidade muito grande entre pessoas que estão com muita poupança, que o gráfico da direita mostra, tem muita poupança acumulada por alguns setores da sociedade, mas também falta renda para a grande parte da sociedade. Por isso que os estímulos no agregado são excessivos, mas quando você olha eles no particular de cada household, de cada família, eles são necessários no momento. A questão é, esses estímulos geram inflação ou não geram inflação? No curto prazo, vão gerar. Já pode ver os indicadores de PMI de manufatura, por exemplo, os indicadores de preços de PMI de manufatura, já mostrando um movimento forte de recuperação de preços. A questão que você tem é se esses preços ficam, esse movimento inflacionário fica, ou se ele retrocede mais tarde no ano. Isso é uma pergunta muito difícil de responder no momento. A gente, quando faz os nossos cálculos, a gente ainda chega a um PCE, que é uma medida de inflação do FED perto de 2,3%, quer dizer, nada muito fora de linha com o consenso do mercado, quando a gente faz o cálculo nosso detalhado, mas a gente acha que é um cenário de risco. É um cenário que pode acontecer. E sendo um cenário de risco, o que a gente considera é que a gente deve comprar seguro. Que seguro que a gente compra no momento, na verdade? As taxas. As taxas tanto curtas quanto as taxas longas. Se você tiver um processo inflacionário se formando, essas taxas vão andar mais rápido. Então, funciona não só como uma posição de alfa para a gente, essas taxas no momento, que a gente acha que elas têm que se normalizar de qualquer momento, de qualquer maneira, mas também como uma posição de risco, como um hedge de risco da inflação permear o sistema. Quando a gente olha o primeiro tema da normalização da economia, a gente tem isso bastante em commodities e em ações lá fora. Comodities, a gente tem comprado petróleo, platina, cobre, grãos, a gente também começou a ter uma posição pequena em posições de urânio, mas é bem menor do que as outras posições. Quando você olha na tecnologia, a gente nunca deixou de investir nas grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Elas passaram por um período mais difícil de consolidação recentemente, mas eu acho que essa situação reverteu mais recentemente. Você olha a performance da Nasdaq, ela voltou a performar fortemente e ratificou o nosso pensamento de que a subida das taxas de juros não iriam afetar o comportamento das empresas de tecnologia no médio prazo. Então, na verdade, teve um pensamento muito grande no mercado, que deveria se vender a Nasdaq, a gente foi contrário a esse pensamento, e a gente continua contrário a esse pensamento. A gente considera que... Isso eu vou mostrar mais tarde. O formato da curva é muito mais importante do que o nível das taxas de juros no momento. Outra coisa que a gente tem em áreas como semicondutores, que é a segunda linha, coisas como Micron, ADI, NXP, que são um mix de... Tanto de semicondutores em áreas que a gente acha que vai faltar oferta, quanto em aparelhos de semicondutores, porque a gente considera que o governo Biden e, na verdade, a Europa vão querer diversificar a oferta de semicondutores para fora de Taiwan, pelo risco, logicamente, geopolítico que o Taiwan apresenta no momento. E, terceiro grupo, a gente tem os cíclicos. A gente tem comprado... A gente está mais comprado em NET hoje na Bolsa Europeia, via o DAX, e na Bolsa Japonesa, via o Nikkei, do que, propriamente, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente tem essas posições compradas, mas a gente tem vendido no Russell e nos setores defensivos. Nossa posição à Bolsa Americana, hoje, NET, é praticamente zero. A gente não quer participar do processo de aumento de impostos, de regulação nos Estados Unidos. A gente prefere fazer um long short nos Estados Unidos e, na verdade, buscar a exposição NET hoje fora dos Estados Unidos, principalmente nas commodities e nessas posições na Bolsa Europeia e na Bolsa Japonesa. E voltamos a comprar um pouco de tecnologia chinesa também após a correção que teve, parte dela causada até pelo estouro daquele hedge fund lá fora que vocês devem ter escutado na mídia nas últimas duas semanas. Isso é importante, tá? As pessoas perguntam muito, você vai ter problemas pela subida das taxas de juros com ECOS nos Estados Unidos? Logicamente, se subir rápido demais, sempre dá problema. Mas, dentro do pace atual, dessa subida, a gente acha o seguinte, o shape da curva, isso a gente falou no mês passado, o shape da curva é mais importante do que o nível, propriamente, das taxas no momento. Os juros reais nos Estados Unidos ainda são bastante negativos, mesmo na parte longa da curva, eles são negativos em mais ou menos 0,6% nos 10 anos. O que importa, no momento, é o formato da curva. Se a curva continuar steep, empinar, a taxa longa subir mais rápido que a taxa curta, quer dizer que é um processo expansionista e é um processo pró-risco. No momento em que a curva começa a fletear, nesse momento, eu acho que a gente vai ficar um pouco mais preocupado. Você vê o seguinte, não tem nada que é capaz de chamar uma recessão nos Estados Unidos com maior precisão do que uma inversão da curva de juros. Se a curva de juros não investe nos Estados Unidos, é um sinal que a economia realmente está rodando mais quente do que deveria por um período prolongado de tempo. Não é o caso no momento, a gente está no processo de steepening da curva, a gente ainda é positivo em ativos de risco no momento por esse fator. Falamos das taxas de juros, tanto na parte curta quanto longa. a parte curta pela precificação atual é um excelente risk-reward. Se a gente realmente acreditar nesse cenário que o hiato de produto e o hiato de emprego faixa um rápido nos Estados Unidos, a gente pode ser surpreso na parte curta e também se tivermos um processo inflacionário nos Estados Unidos, é um seguro hoje que se compra bastante barato. Então, essas duas posições para a gente são posições que têm sido vencedoras e a gente considera que são muito boas no mix do portfólio no momento. Brasil falando. Sim, a gente teve problemas nessa posição aplicada. A gente acha que o preço é bastante desproporcional. Hoje em dia já virou comum, já virou popular dizer que não se deve mais fazer conta no DI. Quando você chega nesse ponto que as pessoas dizem que não deve mais fazer conta, eu acho interessante. Você sempre tem que fazer conta. Você sempre tem que entender o cenário que você está se colocando. e o cenário que a gente está se colocando é o cenário de 9% de taxa de juros perto da eleição. É o frade da data da eleição. Nos parece demais, nos parece bastante razoável hoje você estar aplicado. E a segunda coisa que a gente considera é que vocês podem ver isso. Após dois anos a curva é muito flat. Se você for sair do arcabouço fiscal, essa curva não vai ficar flat nessa região dessa maneira e a gente compra o nosso seguro lá. e lembrando também o cupom cambial é uma outra maneira que a gente exerce o seguro. O real também é uma outra moeda que as pessoas decidiram não mais fazer conta no momento, independentemente da melhoria dos termos de troca e das contas externas. Em algum momento se você, assim que esse processo do stipping da curva de juros parar, assim que a gente tiver uma mínima divisibilidade fiscal no Brasil, tem uma série de processos interessantes no Brasil acontecendo. A gente acha que a PEC emergencial a maneira que ela passou é um processo interessante. A gente acha que o processo de vacinação que eu vou mostrar no próximo slide está mal precificado ou o sentimento com relação ao coronavírus está mal precificado no momento. O preço do DI é excessivo. Isso tudo e o BC, na verdade, o Banco Central começa a jogar seu favor no momento. Subindo as taxas de juros, na verdade, o que deveria acontecer em algum momento deve se refletir na moeda. Vai ficar mais caro você apostar contra o real. O carry contra o real vai mudar. Isso deve se refletir na moeda. E ele fazendo isso de maneira crível em algum momento também deve se refletir no shape da curva de juros. O processo de vacinação. Acho que as pessoas estão entendendo mal esse processo. As pessoas olham o número de mortes no Brasil no momento, mas não conseguem fazer a projeção de lead lag nisso. e a gente viveu um processo parecido de Israel. Quando Israel vacinou, as pessoas não conseguiam fazer o lead lag. Israel foi o primeiro país a vacinar e por diversas semanas as pessoas diziam que a vacina não estava sendo eficaz, que os números não viravam. Bom, após o processo da segunda dose, o que aconteceu foi que os números de Israel viraram dramaticamente. Os números do Chile, por exemplo, que é o segundo país que mais vacina, as pessoas questionam muito. O Chile está em lockdown no momento, mesmo vacinando. Você olha o dado por faixa etária, você olha o dado das pessoas que já receberam a vacina e os números já viraram de maneira muito significativa, de maneira parecida até que Israel já virou, logicamente, com os lead and lags apropriados. E o Brasil vai chegar no final desse mês com praticamente toda a população acima de 60 anos vacinada. Bote os lead and lags próprios nisso, esses números vão virar. E a gente acha que o mercado não está, talvez, preparado para essa virada. O nível de pesquisa pessimismo no Brasil hoje está muito alto. Acho que quando a gente chega nessas frases que não vale mais a pena fazer conta, é porque o nível de pessimismo realmente permeou o mercado. E a gente acha que fundamentalmente esse triunvirato de Lira Pacheco e Bolsonaro trabalhando juntos, não é trivial passar PEC, não é trivial ter um processo em que as três partes trabalhem juntos para isso. e a gente acha que mesmo com reformas desidratadas, se esse for o caso, você vai ter um processo de estabilidade fiscal dentro desse teto nos próximos 12 meses. Só falando da Bolsa Brasil, a gente tem um reflexo do que a gente faz na Bolsa Internacional também, na Bolsa Brasil, a gente compra do setor de commodities, da mesma maneira que a gente compra em commodities lá fora. as posições que a gente já carrega há algum tempo, Vale, Suzano, Petro, Petro Rio, e também a parte de reabertura, que a gente também carrega isso lá fora em outros nomes, mas está representada principalmente pela parte de shopping centers, rodovias, por exemplo, e a parte de crescimento, onde a gente tem posições que a gente não espera ou não depende necessariamente do crescimento da economia, mas sim do crescimento de market share das empresas que a gente investe no momento. A gente reconhece que o Brasil, até pela consolidação fiscal que vai ter esse ano em relação ao ano passado, o crescimento em comparação com o mundo deve ser um crescimento de par, a gente está falando de 7% de crescimento dos Estados Unidos, a gente não pensa em números nem semelhantes a isso para o Brasil. Três temas, três temas são 80% do risco do fundo, o primeiro tema o mundo cega é a recuperação cíclica, a gente passou por diversos períodos disso, partindo de uma base muito baixa, indo para a reabertura, e agora a gente já começa a chegar em uma fase em que a gente já vê a possibilidade de escassez em algumas áreas como commodities ou como semiprodutores e estamos explorando isso. Tema dois é correlato, o hiato de produto, o hiato de emprego nos Estados Unidos vão fechar e com o hiato de produto e emprego nos Estados Unidos fechando, essas taxas devem normalizar, ainda estão longe de estar normalizadas, uma posição excelente para o fundo e também funciona como um hedge para o caso que aumenta a inflação acelerar globalmente. Para o Brasil fiscal, a gente não traça o mar de roça para o Brasil, mas a gente diz o seguinte, o preço desse FRA está muito errado, parece bastante errado para janeiro de 2023 e a inclinação da curva não é suficiente para justificar ou não condiz, ela não fala com o nível do FRA 2023 que a gente tem no momento. A subida da Selic ajuda a moeda, a gente quer fazer uma posição de moeda, a gente reconhece essa volatilidade e dificuldade no momento, mas a subida da Selic com os termos de troca deve ajudar a moeda e o cupom cambial nos parece, ao nível do cupom cambial nos faz com que, permite que a gente tenha um hedge em cima da posição de juros, o nível atraente ele estressa em períodos de estresse maior, a subida de CDS do Brasil. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti